Dona Darcy teve o salário bloqueado porque não fez o recadastramento junto ao Mato Grosso Previdência. O funcionário falou que eu tinha que vir aqui no SAD para recadastrar porque meu pagamento está bloqueado. A Secretaria de Gestão do Estado está, sim, cheia de aposentados e pensionistas que não atualizaram os dados a tempo e tiveram o benefício suspenso. O prazo do recadastramento terminou em maio e aproximadamente 3.500 servidores inativos não fizeram a atualização. Valdeci veio trazer a mãe dele, de 78 anos, para fazer o recadastramento. Minha irmã foi sacar o dinheiro hoje, está bloqueada e veio um papel para ela, para ela comparecer aqui urgente em Cuiabá. Ainda bem que ela está fazendo tratamento aqui, não está na minha casa, em residência. Aí aproveitei, minha irmã ligou e veio trazer ela hoje. E tem muita gente reclamando que não foi comunicado da necessidade do recadastramento. Mas a coordenadora de monitoramento da Secretaria de Gestão explica. Além das propagandas nos veículos de comunicação, o MT Prev enviou notificações via correio. E o servidor também pode fazer a atualização pelo próprio banco. Essas pessoas não fizeram o recadastramento via Banco do Brasil e estão tendo essa oportunidade agora, o dever de regularizar essa situação, junto a MT Prev, com o comparecimento pessoal aqui, ou envio de escritura pública feito em cartório, para voltarem a receber o seu benefício normalmente, ou no caso do segundo grupo, como eu tinha explicado, para evitar o bloqueio ainda. O governo do estado bloqueou o pagamento de 1.200 servidores até agora. Mas no próximo mês, mais 2.300 podem ter os pagamentos retidos, se não regularizarem a situação. Se nós dividirmos os bloqueios, seguindo o mesmo raciocínio que fizemos no prazo de recadastramento. Então, nessa folha de julho, nós bloqueamos todos os aposentados e pensionistas que não fizeram recadastramento, com os nomes que se iniciam de letra A a H. Na folha de agosto, serão bloqueados de I a Z, seguindo o prazo que teve no recadastramento. Desde fevereiro deste ano, o governo está realizando o recadastramento funcional de todos os servidores ativos e inativos do estado. Somente aposentados e pensionistas são 30 mil.